. Boa tarde. Boa tarde. Carta e os documentos, por favor. Importa-se de sair do veículo, por favor? Com certeza. Possui o colete de sinalização? Possuo, possuo. Está aqui debaixo do banco. Portanto, tu optou pelo cor-de-rosa, não é assim? Optei, optei. Muito bem, sabe que o cor-de-rosa é uma das cores permitidas, mas, por lei, eu não posso deixá-lo ir sem fazer pouco de si durante dois minutos, por ter escolhido essa cor. Portanto, vou ter de fazer pouco de si durante dois minutos a partir de... Agora! Ai, o cor-de-rosa, comprou o cor-de-rosinha, não foi? Chegou lá à loja, qual é que eu vou? Ele é amarelo? Ou eu? Não, ai não, foi pelo cor-de-rosinha. E se calhar comprar uns calçõezinhos de lycra, também para combinar. Ai, tive um furo, tive um furo! E mudar o pneu... Ai, com o macaco e tudo, vou mudar, não é? Vou mudar... Cor-de-rosa... Uma chapada... Ei, pessoal! Pessoal! Comprou um colete cor-de-rosinha? Olha, olha, olha! Agora vai-me mostrar, olha! Colete cor-de-rosinha! Meu... Uma chapada... Vai puxar um amarelo, homem! Compre um amarelo... Faz-te um homem, pá! O que é isto, pá? Tomas... Vou fazer tu a mudares o pneu, vê bem isto! Vens daqui, não é? Vens daqui, meu marido... Depois vais... Sabe o que é que tu precisavas? Era de um triângulo com lantejolas! Para combinarem! Eu ia mimoso! Eu ia tão mimoso! Agora vai sustituir isto! Não, não, vai sustituir! Que é para toda a gente ficar a ver! Quem é que tu é? Olha para isto! Olha, olha! O cor-de-rosinhas, olha! O coletinhos, olha para isto! Ei! Olha para isto! Gostaste? Está bonito, não está? Ai! O meu colete! Cor-de-rosinha! Bom! Passaram 2 minutos, então... Outra arco sim! Tchau! 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 Tchau!